Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente sobre o Maio Amarelo na capital. Oi Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Maio é o mês da conscientização no trânsito, o famoso Maio Amarelo. Aqui na capital, o Poder Público já começou a realizar algumas ações pela cidade, mas hoje eu trago duas informações. Começando pela boa notícia, o número de acidentes de trânsito em Campo Grande neste ano é 7% menor do que o mesmo período do ano passado. De janeiro até abril de 2023 foram 4 mil acidentes. Este ano, de janeiro até agora, foram 3.727 registros. Ainda um número alto, é claro, mas que já mostra uma redução. Os motociclistas acabam sendo os mais vulneráveis e estiveram envolvidos em 1.263 acidentes este ano. Eles também são os que mais perderam a vida. Foram 16 vítimas fatais. E é aí que vem a notícia ruim. O número de mortes cresceu em relação ao primeiro quadrimestre de 2023. Principalmente o número de motociclistas. De janeiro até abril de 2023, foram 18 mortes no trânsito aqui da capital, sendo 11 motociclistas. Este ano, são 20 óbitos, sendo 16 motociclistas. Essa semana, inclusive, uma mulher de 31 anos morreu aqui na capital, quando estava indo buscar o filho na escola. Ela perdeu o controle da moto que pilotava e acabou batendo em um poste. A gente espera então que este mês seja realmente um mês de conscientização para que todo mundo tenha mais cuidados no trânsito. Não só aqui da capital, mas aí também em Três Lagoas e em todo o estado. Obrigado.